A gente veio aqui para entender os problemas da região e ver de que maneira a gente vai conseguir ajudar Jatair a crescer cada vez mais e atender ao potencial que ela já tem. Você vê aqui uma região que sai três BRs aqui, um PIB agrícola e per capita e grande. A gente vê que é uma cidade rica, com pessoas sérias, trabalhadoras e às vezes por uma questão política ou outra o desenvolvimento não chega e a gente tem que superar isso aí. Então a nossa atenção é vindo para cá agora, olhando no olho das pessoas, entender os problemas e poder alavancar. Na parte da manhã a gente vai conversar um pouco sobre parques tecnológicos. Eu sou o presidente de uma frente parlamentar em apoio aos parques tecnológicos, são mais de 200 deputados, em apoio aos parques tecnológicos de todo o Brasil. Mas é lógico que vamos puxar a brasa para o nosso sardinho, vamos olhar primeiro os de Goiás, tentar fazer aqui um laboratório. Nós já conversamos com técnicos do BNDES para na sequência fazer algumas reuniões com eles. Agora é tipo um reconhecimento, nós vamos na Universidade Federal de Jatair, daqui a pouquinho, onde vai congregar iniciativa privada, pesquisadores, indústrias, para poder tratar de qual é o potencial tecnológico de Jatair e o que pode ser feito para que a gente consiga no BNDES, em outras fontes de financiamento, recursos para desenvolver a região de acordo com o potencial da região. Estamos fazendo isso com outras cidades também, Anápolis, com relação à questão farmoquímica e a questão da defesa, da defesa nacional, por causa da base aérea. E tem outras cidades, cristalina, com a questão da mineração. E aqui em Jatair, eu imagino que vai ficar muito voltado para a produção rural, mas vamos conversar lá com os professores da UFJ, para a gente poder ajudar, inclusive nesse aspecto. E à tarde, vamos fazer uma reunião um pouco mais ampla, com o sindicato rural, produtores rurais, membros da política regional, secretários do município, para poder conversar também sobre formas de desenvolvimento. Eu imagino que alguém vai querer falar sobre a Aliança pelo Brasil, que é o novo partido do nosso presidente, o novo partido do Brasil. E nós vamos estar em todas essas agendas aí, ao longo do dia também conversando com a imprensa. Estamos aqui agora, mas já conversamos aí com algumas rádios, e a intenção é divulgar o máximo possível a nossa passagem por aqui, para que as pessoas possam interagir e eu possa levar para o presidente, a função da liderança do governo me permite esse acesso direto ao presidente, e também aos ministros, tudo o que a gente pode fazer aqui para a região. O senhor tem um papel fundamental nessa questão como representante do governo no Congresso Nacional. Tendo em vista, a missão é árdua, a gente já teve aí várias reformas importantíssimas já aprovadas, outras estão em permitação. Que análise o senhor faz desse trabalho até agora, deputado? Bom, então, realmente, a liderança do governo é algo muito estratégico para o governo na Câmara. Eu sou líder do governo na Câmara, é uma função que é apontada diretamente e formalmente pelo presidente da República. Ele poderia ter escolhido qualquer deputado entre os 513, poderia ter escolhido de outros estados, talvez até mais populosos, como o Rio de Janeiro, São Paulo. Mas ele me escolheu, ele escolheu um deputado goiano, por Goiás, para representá-lo na Câmara. E você vê, são 513 deputados, são 24 partidos políticos representados, são 22 ministérios, são 25 comissões permanentes, um sem número de comissões especiais, grupos de trabalho, comissões externas. E, em todos esses ambientes, o líder do governo é aquele responsável por pegar, captar o pensamento do presidente, defender as teses do presidente e do governo nas comissões ou no plenário da Câmara, potencializando as chances de aprovação daquelas teses que são favoráveis ao país e ao governo, e, lógico, retardando ou arquivando, trabalhando para arquivar aquelas teses que são contrárias. Você falou, realmente, no ano passado, nós tivemos um trabalho muito forte, nós aprovamos a reforma da Previdência, que era, assim, o teste de fogo do nosso governo, 379 votos, ou seja, 81 votos acima daquilo que era necessário para aprovar. E veja que ter 308 votos, que é o mínimo para se reformar a Constituição, é difícil, né, em toda pauta. Tendo uma pauta tão importante quanto essa, você vê que o Macron, lá na França, está tendo problema para poder aprovar a sua reforma da Previdência e já desistiu da idade mínima. Então, nós aprovamos a medida provisória da liberdade econômica, abrimos o espaço aéreo ao capital das empresas estrangeiras, reformamos a administração pública, diminuímos o número de ministérios. O Lula tinha 39 ministérios, o nosso presidente Bolsonaro reduziu para 22, uma redução drástica, isso vai ao encontro da necessidade de enxugar a máquina pública, exterminou cargos e funções comissionadas que estavam lá, gastando o nosso dinheiro lá em Brasília. E esse ano nós temos realmente uma pauta muito extensa, que envolve uma reforma administrativa, uma reforma tributária, nós temos 25 medidas provisórias em vigor, que em algum momento vão passar pela Câmara, tratando dos mais diversos temas. Temos aí a revisão do Pacto Federativo, temos a revisão dos nossos fundos, você sabe, Daito, que nós temos no Brasil mais de 200 fundos, represando 220 bilhões de reais, numa crise fiscal que nós vivemos, você ter uma quantidade de dinheiro como essa represada é um absurdo. Então, temos aí a prisão, a pós-condenação de segunda instância, que é uma das pautas mais importantes, que nós também vamos concorrer para a sua aprovação, e também o fim do foro privilegiado. Então, é uma pauta extensa, com o complicador de que nós temos as eleições municipais, então a gente tem aí uns seis meses, sete meses no máximo, para tentar aprovar o máximo possível dessas pautas e fazer o Brasil decolar.